Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, nove de outubro. O homem é detido portando uma faca dentro de uma agência bancária na rua 13 de maio. Primeira edição do Campus Oktoberfest acontece nesta sexta-feira, prosseguindo até a próxima terça no Jardim do Liceu. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber Kleber Fiusa, consultor ambiental do projeto Capivara, nos convidando para celebração em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida e também das crianças no Cais da Coroa, na beira do Rio Paraíba, neste sábado. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Folha 1. Um homem foi detido com uma faca dentro de uma agência bancária na rua 13 de maio, no centro de campus, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, clientes do banco acionaram a Guarda Civil Municipal, relatando que o suspeito estaria na fila exibindo a faca e os ameaçando. O homem tentou resistir à abordagem, mas acabou preso. Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria dito que era morador de rua e que utilizava a faca para cortar frutas. A ocorrência foi registrada na 134 DP, onde o homem foi ouvido e liberado. Mais de um quilo de maconha foi apreendido na rua Safira, em Nova Goitacazes, durante uma batida policial ontem à tarde. Os policiais militares teriam recebido informações de um local que seria utilizado para guardar drogas, uma espécie de depósito do tráfego para onde enviaram uma viatura. Quando chegaram no local, os policiais encontraram 700 buchas de maconha e mais uma pedra de 900 gramas da mesma droga. Apesar da apreensão do produto, nenhum suspeito foi preso. As drogas foram levadas pelos policiais até a 134 DP, onde o caso foi registrado. A calçada danificada na rua Comendador José Francisco Sanguido, no centro aqui de Campos, que foi alvo de matéria da Folha e do nosso telejornal, começou a receber reparos. A obra foi providenciada pelo responsável pelo imóvel, já que segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a manutenção das calçadas é de responsabilidade do proprietário. E nós, é claro, ficamos felizes com o sucesso dessa ação de utilidade pública que realizamos em todas as janelas aqui do Grupo Folha de Comunicação. A Prefeitura de Campos registrou quase 92 mil consultas e exames marcados na rede de saúde nos dois primeiros meses do Marca Fácil, isso em agosto e setembro. Para ter acesso ao sistema, o paciente deve se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa e solicitar a marcação de uma consulta. Após o pedido, o sistema enviará uma mensagem de SMS para o celular do paciente, confirmando o local, o horário e também o dia. O novo sistema foi implementado pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de organizar as marcações na rede municipal e acabar com aquelas filas quilométricas que começavam nas madrugadas. Os correntistas da Caixa Econômica Federal, nascidos entre setembro e dezembro, receberam hoje o pagamento de até R$ 500,00 por conta do FGTS. O valor é depositado automaticamente na conta poupança dos clientes. Os clientes do banco com data de aniversário entre janeiro e abril receberam crédito em 13 de setembro. Já o pagamento dos correntistas, nascidos de maio a agosto, foi feito no último dia 27. Para os não correntistas da Caixa, o pagamento começa no próximo dia 18 e segue até março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. Todas essas informações, todos esses dados, estão sempre disponíveis no setor de economia do Portal Folhão. A diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas de Campos divulgou sua avaliação da 30ª edição da FEP, encerrada no último domingo. Em um balanço preliminar, a diretoria concluiu que cerca de 40 mil pessoas circularam pela feira durante os quatro dias. Desse total de frequentadores, 60% consumiu produtos que foram colocados à venda com descontos de até 70%. Isso fez gerar cerca de 5 milhões de reais em negócios, satisfazendo comerciantes e também consumidores. Nós estivemos lá registrando e deixamos aqui os parabéns. A Cedere que voltou com todo o vigor com a FEP depois de dois anos sem realizá-la. E com a proximidade do feriado de Nossa Senhora Aparecida surge o pedido de doação de sangue por parte do Hemocentro Regional de Campos, que precisa com urgência de todos os tipos sanguíneos. Com estoque crítico há vários meses, o Banco de Sangue vem fazendo apelos constantes à população. Por causa do baixo número de doações, cirurgias eletivas estão sendo adiadas. O sangue estocado vem sendo direcionado apenas aos casos de emergência atendidos pelo Hospital Ferreira Machado. O Hemocentro funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e também feriados, das 7 às 18 horas. Vale a pena reservar os minutinhos e fazer a sua doação. As imagens acabaram de mostrar um procedimento super simples e rápido que pode salvar muitas vidas, inclusive a sua. E falando em feriado, o primeiro Campus Oktoberfest acontece a partir desta sexta-feira no Jardim do Liceu. A festa terá decoração típica, cervejarias, restaurantes, food trucks, área infantil, atrações musicais, tudo isso nos moldes das grandes edições da Oktoberfest realizadas em diversas partes do país. Serão cinco dias de evento com ampla programação, valorizando a gastronomia local e, é claro, fortalecendo o turismo. O evento terminará na próxima terça-feira e tem total apoio do Grupo Folha de Comunicação. Estamos vendo esse maravilhoso cartão postal da cidade, que é o Jardim do Liceu, ganhando todo esse colorido, né? Esperamos que os organizadores, que são os mesmos do antigo Campus Biergarten, mantenham esse perfil de decoração que realmente deixa o espaço ainda mais bonito. Ainda falando de cultura, o grande concerto Sinfonia de Orquestras vai reunir todos os grupos da ONG Orquestrando a Vida nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Trianon. Os ingressos custam apenas R$ 5,00 e estão à venda na sede da entidade, que fica na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 147, no centro. Vale a pena prestigiar, colaborando para a manutenção das atividades do Projeto Social, que ensina a música de graça a crianças e jovens desde 1996. Trabalho reconhecidíssimo, então vale a pena, apenas R$ 5,00. Agora, se você não puder comprar antecipadamente, pode comprar um pouquinho antes do começo do espetáculo, ali em frente ao teatro. E no foé, jovens e pessoas, pais voluntários, enfim, do Orquestra da Vida, estarão realizando as vendas. Bom, hoje fez muito calor no começo do dia e no comecinho da tarde começaram as nuvens, os primeiros pinguinhos de chuva. Será que vai chover amanhã? Vamos descobrir na previsão. Em Campos, nesta quinta-feira, dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com 80% de possibilidade de chuva no período da tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme. A máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. Bom, e assim nós terminamos o nosso rápido giro de notícias. Vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos, recebendo aqui no estúdio, no espaço de entrevistas, Cléber Fiusa, que é coordenadora ambiental do projeto Capivara, nos convidando para celebração e comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida e também das crianças, que vai acontecer no Cais da Coroa, na beira do Rio Paraíba do Sul, neste sábado. É um projeto super interessante e nós vamos trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto